E aí galera, beleza? Breezy de volta com mais um vídeo do EFootball 2024, o último vídeo do EFootball 2024, porque já vamos para o EFootball 2025, galera. E é um vídeo muito interessante, galera, que eu vou trazer aqui prováveis épicos que irão chegar na atualização, porque na nova DLC serão adicionados vários épicos aí ao banco de dados, beleza? E aqui eu vou dar alguns palpites, como da outra vez que eu fiz e acertei alguns, beleza? Começando aqui, galera, com o Alexandre Pato. A gente sabe que a Konami adquiriu a licença do Milan e da Internacional de forma exclusiva. Só a Konami pode utilizar os uniformes, os emblemas, escudos, algumas regalias, né? De fato, da exclusividade. E uma das coisas são os jogadores lendários, né? Que já passaram pela equipe do Milan e eu coloquei aqui o Alexandre Pato como um deles, beleza, galera? Também temos aqui pela Internacional e o Zanetti, né? Isso aqui não é novidade para ninguém, porque o Zanetti já teve na época do PES e pode voltar aí no novo EFootball. Também temos aqui o Pep, que se retirou recentemente da seleção. Está caminhando aí sua aposentadoria muito bem e pode aparecer aí como um épico também. E Bayern de Munique. A gente sabe que a Konami já tem uma parceria estreita aí com o Bayern de Munique, né? E tem grandes jogadores para vir, né? Aaron Robben. Também tem o Manuel Neu e o Schweinsteiger. Seriam três ótimas possibilidades aí para estar chegando no novo EFootball. Temos aqui também, e não vai ser diferente, né, galera? Esse novo EFootball. A primeira cartinha do Messi já foi anunciada no seu pack. Então, teremos também muitas cartinhas épicas aí do Messi com certeza, mas também podem chegar aí o Piquet, o Rakitic e um Barcelona muito vitorioso. Também temos aqui do Manchester United. Sempre aquela esperança de um dia ainda a Konami mandar uma cartinha do CR7 do Cristiano Ronaldo pelo Manchester United. Também tem o Wayne Rooney, Van Persen, entre outros jogadores aí do Manchester United podem estar chegando. Também temos mais jogadores aqui lendários do Milan, né? Como Gattuso, Slata, Embraimovic e o brasileiro Thiago Silva, que também podem chegar. Temos também aqui a seleção, né, do Uruguai, que a Konami também de vez em quando aí traz algum evento de seleção e sempre dá uma moralzinha ali também para o Uruguai. Poderia estar chegando aí o Edson Cavani, Luizito Soares e o Goldinho. Aqui, galera, voltando a falar a respeito do Manchester United, temos o Roy Keane, que também pode aparecer aí. A gente sabe que nesse ano veio a cartinha do Cantona, né? E muitos duvidavam e o Cantona veio. Então, quem sabe é o Roy Keane chegar aí, um voluntão aí. Chega firme, hein? Temos também ele, Chanry Henry, pela equipe do Arsenal. Pode estar chegando aí o Chanry Henry, mas a gente sabe que tem uma relação estreita aí com a EA. Por isso que nunca tivemos uma cartinha antes da EA, mas é do Henry, né, por causa da EA Sports. Mas é o seguinte, galera, a gente sabe que esses contratos, essas licenças estão sempre sendo atualizadas. Às vezes a Konami perde licença, às vezes a EA também perde licença. Quem sabe aí o Chanry Henry não apareça no eFootball, né? Agora ele, né, menino Neymar, exemplo do Messi, já tem o seu pacote aí confirmado pela seleção brasileira. Mas pelo Barcelona a gente sabe que não tem nenhuma cartinha nova, né, do Neymar, só antiga. Então, tomara que chegue aí um Neymar Prime pelo Barcelona. E pra fechar aqui, galera, uma lista de um apanhado de vários jogadores que podem chegar, né? Dalglish, Carrega, o Bale, eu já tinha falado e o Bale chegou no finalzinho aí do eFootball, né? Sérgio Agüero, Davi Silva, Vicente Kompany, John Terry, Eden Hazard, Zola, Thierry Henry, né, novamente ali a cartinha dele. Ozil, Sokampel, que inclusive a Konami tem a licença dele, mas não sei por que não traz uma cartinha aí do Sokampel. Temos o Mikel Arteta, o Wright, o Wayne Rooney novamente ali, o Best, e ele a lenda do Manchester United, Sir Bobby Charlton. Também uma nova cartinha aí do Denis Lau e o Zaguerasso, o Rio Ferdinand. E pra fechar, galera, a lista aqui de jogadores tops pelas seleções, né? Zinedine Zidane, Ibrahimović, Miro Laves Close, Zanetti pela Argentina, Simeone pela Argentina e o Churran pela França. E você, qual jogador épico você quer ver nesse novo eFootball dando as caras por aqui? Então é isso, galera, esse foi o vídeo, até o próximo, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho